Hoje eu resolvi fazer panqueca, quer ver? Pra massa eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de leite, três ovos e uma pitada de sal. E pro recheio eu vou usar mussarela, carne moída, alho, um caldo de carne e cebola, que inclusive eu vou triturar já junto com o caldo de carne. Pro molho eu também vou usar caldo de carne, tomate e cebola, ok? Esses são os ingredientes. Tchau! 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 Tchau!